De carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e você está na Boas Novas. Hoje nós vamos falar sobre teatro, teatro cristão. Eita, quase que não sai. De novo, teatro cristão. Foi. Seja bem-vindo ao Boas Novas. E hoje para conversar comigo, Adiel Hazaitz. Isso. Acertei. Diretor da Companhia Teatral, GV. Isso. Seja muito bem-vindo ao Espaço Feminino. Também, Rafaelle Rodrigues, atriz da Companhia Teatral, Upercal. Upernical. Upernical. Que isso. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada. E na música, Dedilane Vitória. Seja muito bem-vinda. Acho que a gente pode começar falando de teatro cristão, diferenciando aí. Qual é a diferença do teatro cristão para o teatro secular? A primeira pergunta, bem esdrúxula mesmo, para a gente se situar. É, se me perguntarem, me permite dizer. Para mim, teatro é teatro. Teatro é todas as mesmas, a mesma coisa. A questão é a essência do que a gente faz. Perfeito. A forma que a gente faz é o teatro. Então, o teatro, eu, Adiel, acredito nisso. Que o teatro é que nem matemática. Ele vai além do que se espera. Ele é uma arte que complementa as outras artes. Exemplo, na música tem o compasso, tem o tempo. Na literatura, temos a linguagem, se é infantil, se não é infantil, se ela é um romance. Enfim, no teatro, por exemplo, a artes plástica tem a pintura. O teatro, você consegue colocar tudo dentro disso. Uma peça de teatro. Tem o cenário que é a artes plástica. Tem a música, tem a sonora, tem o texto. Então, ele consegue abranger tudo isso. E assim, eu digo assim, quando a gente começou, eu digo assim, nós somos talvez a primeira companhia de teatro evangélico do Brasil. Desde 70 e alguma coisa que a gente existe. Legal. Então, assim, se formamos mesmo uma companhia de teatro depois, no início dos anos 80. Né, assim, com um registro, alguma coisa desse tipo assim. Então, na época, o pastor chegava pra gente, eu sei se você faz também, na época, a gente tava assim, eu faço algum versículo e a gente fazia um esquete, uma coisa, né? Perfeito. Por exemplo, eu vou falar sobre, aviso a pessoa, tá toda bagunçada. Então, a gente começou, o que que a gente ia fazer? A gente ia fazer um esquete pra chocar, né? Então, a gente já tava plantando bananeira, todo mundo plantando bananeira. E, de repente, já tá um cara normal. E, cara esquisito, cara diferente, não sei mais o quê. Todo mundo plantando, cara vendendo pipoca. Botar umas crianças tentando, ensaiar, vamos dizer isso, né? Perfeito. Outra vez, a gente botava também as pessoas andando de trás pra frente com o texto ao contrário. Então, o teatro é... Muito quietinho, cara. Infinitas possibilidades, né? Possibilidades, existe assim. Então, assim, pra mim, teatro é teatro. Só que a nossa proposta, não sei se é como é a dela, ela diz assim, a da Companhia Teatral GVS, é falar do amor de Deus. A nossa proposta de teatro... Essa é a diferença, né? A diferença, a gente usa as técnicas de Grotov, de Stanislav, de Arthur, de não sei se é uma proposta diferente de... É a essência, né? Eu acho que quando a gente fala sobre proposta, é quando a gente vai... Porque eu sou de uma companhia que só tem sete anos, a gente faz sete anos hoje. Uou! É nova! A Alô Pernical é nova ainda, né? E a gente tá crescendo a cada ano. Perfeito. E essa diferença, ah, teatro cristão e teatro secular, né? A gente ouvia muito. E quando a gente passou a se envolver mais e conhecer, porque o que nos rede também é o conhecimento. Legal. Isso nos ajuda muito. Perfeito. E não ter essa coisa, ah, eu faço teatro cristão. Não, fazemos teatro, né? Só que a essência... É outra, né? É outra, né? Eu acho que ali a proposta, ali, exatamente é outra. Por mais que a gente tente impactar as pessoas que estão nos vendo ali com a nossa encenação, com o nosso cenário, mas a essência, de fato, é outra. Eu acho que é só exatamente isso. Porque teatro é teatro. Vocês veem essa proposta de teatro cristão, não sei como é que é a companhia de teatro de vocês, mas como teatro é feito para cristão ou teatro com essência cristão feito para não cristão? Acho que depende da proposta, né? Assim, quando eu vou... Eu faço muitas... Quando a gente foi criado, foi para evangelismo e tal, mas aí chegou um certo tempo, um momento, que a gente sentiu a necessidade de ir para fora daí, ir para fora da igreja, assim, né? Vamos para o teatro mesmo, naquela época, meu Deus, está até falando para ela no camarim ali. Quando a gente fez uma peça, então a gente saiu no Jornal Nacional, saiu no Jornal Globo, saiu no Jornal um dia, todo mundo... Aí veio um monte de igrejas criticando a gente, não sei mais o quê, qualquer coisa... É, eu sempre sei que tem essas coisas, né? Mas, assim, a nossa proposta é para o mundo. Na Bíblia, Jesus dizia que, na Bíblia diz, fala que deixe os mortos, enraça aos mortos, né? Enfim, as pessoas... Nós viemos para os doentes, não para os sãos. Então, a gente tinha que fazer... Nós tínhamos que alcançar as pessoas do mundo. Sabe o que a gente fazia? Nessa época, a gente pegava... Ia para o trem, na central do Brasil, né? Aí entrou aquele grupão de pessoas, Daí, todo mundo cantando, aquele grupão de violão, todo mundo cantando dentro do trem, mais de 50 pessoas e tal. Aí começava um teatro chamado Teatro Invisível, né? Eu ficava numa ponta, tudo já traçado, ensaiado, né? Tá tudo bem, bem feito. Lógico, eu improviso, que se acontecer algum problema, a gente improvisa. E daí eu começava o pastor do lado de um canto e eu... Aí começou a falar, eu falava, pô, não gosto de crente, cara, pessoal, crente é muito chato, cara. É político e crente que eu não gosto e tal. Aí todo mundo, é, não, não gosto de crente também não, cara, não sei o quê. É, os pessoal começam, né? Legal, legal, chama atenção, né? Aí o pastor começava a falar, porque Deus é paz, porque se Deus fosse paz, não tinha guerra. Aí eu falava, é mesmo, não sei, mas acabou, caiu, deixa eu fazer o quê. Sempre aquela turma do pessoal deixar disso, né? E começava o pastor a fazer uma pergunta, ah, se Deus é amor, se você é fome, e não sei mais o quê. Aí o pastor começava, vem cá, você quer saber por que o homem sofre? É, para falar para mim, começava. Aí todo mundo, blum, falava, o pastor, ah, olha, porque está longe de Deus, não sei. E começava, aí começava a fazer perguntas, as perguntas que as pessoas fazem, né? E as pessoas começavam, aquele que sabe jogar tênis, e começou aquilo ali, aí falava comigo, inventava o nome, né? Qual o seu nome? Ah, meu nome é João e tal. Seu João, você quer que eu faça uma oração comigo? É, pode fazer e tal, aí pode fazer. Repete comigo, Senhor Jesus, ou o trem inteiro orando comigo, Senhor Jesus. E a gente passava por outro trem. Fantástico. Então assim, esse o teatro, ultimamente a gente, eu sou profissional de teatro, não faço só na igreja assim, eu vivo disso, né? De teatro, cinema e tudo. E eu dei uma ideia para uma pessoa da igreja, eu falei do trem, né? Que agora o trem está proibido evangelizar, fazer aquele tipo de coisa, né? Aí eu falei, vai para a van. Van? É, vai para a van, dentro do ônibus. Então eles fizeram dentro da van. Não precisa de espaço, né? E fizeram dentro da van. Um ficava lá na frente, o outro ficou lá atrás e começou a discussão. Não, e todo mundo, tá, mas é aquela, é tudo teatro, entendeu? Olha, minha vida, Jesus mudou, mudou. É uma vida como? Cara, que não sabe. É oportunidade, né? Exatamente. Gente, esse papo está muito bom. Tem muito ponto para a mãe que eu já vou fazer essa mesma pergunta para ti. Claro. Mas antes eu quero ouvir uma música. Música Ainda Que, é isso? Do CD João 316. Ainda Que. O espaço é todo seu. Música 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 Pelo que é, não pelo que podes me dar Te adorarei, Senhor Jesus Pelo que é, não pelo que podes me dar Ainda que os anos se passem em nada Ainda que o dia pode ser a mesma muda Ainda que a minha família não vá tão bem Ainda que falte emprego pra mim também Ainda que a tempestade minha casa bater E, Senhor Jesus, eu vou me fortalecer Eu não temerei Estás aqui E me alegrarei Em meu Deus O Senhor Jeová Me fará Andar Às alturas Eu não temerei Estás aqui E me alegrarei Em meu Deus O Senhor Jeová Me fará Andar Às alturas Te adorarei Te adorarei Pelo que é, não pelo que podes me dar Te adorarei, Senhor Jesus E pelo que é, não pelo que podes me dar Eu sei estar alegre ou triste Sente fome ou me matar Tudo posso em Deus Tudo posso em Deus Eu tudo posso Tudo posso em Deus Eu tudo posso Tudo posso Tudo posso em Deus Eu sei Tudo posso Tudo posso em Deus Estamos de volta com o Espaço Feminino Falando sobre teatro cristão Eu sou Tereza Gomes E o papo está muito quente A gente terminou o bloco Eu fiz uma pergunta para eles Se na filosofia deles No que eles fazem Eles fazem teatro Na igreja para cristão Ou teatro para não cristão E o Adiel estava explicando um pouco da companhia dele E agora eu queria ouvir um pouco da Rafaela Então Nós, no início Por ainda conhecer um pouco Acho que muito pouco Nosso conhecimento Eu nem sabia da existência do Adiel Da companhia dele Que já vem de muitos anos Ele esteve com a Uper durante um período Ele teve mais contato com o nosso líder Felipe Agora ele não está aqui Ele está fazendo missões também E a gente começou De fato Querendo fazer Um teatro cristão De fato Com o intuito cristão Para a igreja Mas não só para a igreja Porque nós começamos com um projeto Que a nossa intenção Era levar o amor de Deus Independente De igreja E a gente começou com o projeto Sonhar nas escolas Porque eu sou professora O Felipe também era professor do município E a gente tinha essa abertura Então a gente pensou em fazer algo Para os adolescentes Para os jovens Que envolvia o tema drogas Que envolvia o tema prostituição As coisas que estão bem banais Que a gente sabe que ainda existe muito hoje E pega muito os jovens Perfeito E a gente queria não fazer só teatro para a igreja Porque as pessoas que estão lá dentro Ouvem a palavra E escutam da palavra No entanto A gente acredita que também Necessitam Só que a gente tem que ir O evangelho diz Ir de pregai Exatamente E o nosso primeiro trabalho Foi voltado Para esses adolescentes E começou em escola Só que a gente diz que era muito clichê Porque tinha o papel de Jesus Tinha o inimigo Aí vinha todos aqueles papéis da sociedade Vício, drogas, prostituição E ali a gente viu que a gente precisava Não, a gente precisa Se reinventar Se reinventar Vamos fazer coisas diferentes E aí surgiu a Livre pelo Amor Que é uma peça que a gente tem Que foi a nossa primeira construção mesmo Teatral de uma peça composta Cênicamente e produzida E a gente falou Vamos lá, vamos fazer Amadurecemos E a gente teve a oportunidade de participar de um festival Legal E quando a gente entrou nesse festival E a gente teve um retorno Porque a gente é avaliado Tem todo um jurado lá Que avalia não só a técnica Mas um todo E te dá um retorno, uma base Caramba, tô pecando aqui Preciso pesquisar ali E depois desse primeiro contato A gente viu Caramba, a gente pode fazer Sim, uma peça que Tanto pegue lá a galera da igreja Quanto a galera que não conhece Jesus Perfeito E aí surgiu O Vendedor de Ilusões Que é Livre pelo Amor O Vendedor de Ilusões A gente começou a crescer A construir essa peça Porque tem vários papéis Dentro de uma sociedade E existe também o papel da igreja corrompida Porque a gente vê A realidade em alguns lugares Exatamente Dentro da igreja existem Existem as pessoas que são corrompidas Sim, porque o pecado tá aí Faz parte de fato da nossa vida Diária E é uma luta constante E a gente Caramba, que bom Então vamos abordar um texto Onde a gente pode tanto pregar Pra igreja E a gente pode pregar Pra aquele que também não conhece A Cristo Então Nosso intuito realmente No início E é a nossa primeira peça Foi totalmente esse E essa peça Que é o nosso carro forte Ela A gente ministra Em igrejas E também ministra Uma praça É algo evangelístico Que de fato Atrai as pessoas Porque Eu acho que o barato do teatro É fazer alguma coisa Em que a pessoa possa se relacionar Em que ela se identifique Se identifique Isso que eu ia falar agora Que ela lembre de alguma coisa Pra prender ela E eu acho que o teatro Ele é assim Ele é magnífico Na encenação Porque você pode atrair Sim E dependendo do seu objetivo Que você tem ali Pautado no texto No contexto Na peça É algo libertador Perfeito Porque É isso mesmo E tem umas outras peças também E conforme a gente foi crescendo Né? A nossa última peça Ela É Ela é bem pra teatro Porque ela é um pouco mais complexa Perfeito Né? De repente A galera da igreja Assim Que a gente diz Galera da igreja Né? Não sei se Entenderia Entenderia De pagar um ingresso E assistir uma peça secular Assistir um filme no cinema Agora Quando é cristão A gente tem uma barreira maior Não sei se a galera da igreja Vai gostar Não sei se não sei o que Mas quando não é A gente não tem esse mesmo problema Né? A gente tem que fazer isso A gente está com uma peça Nossa É bem profissional Assim a gente tem uma peça Mas nem tudo é cor de rosa Então são as fases do casamento Legal Legal Então tudo no início Tudo é rosa Maravilhoso O cabelo é rosa Comida E as coisas vão ficando O tempo vai passando E as coisas vão mudando O cenário Muito legal E os problemas de casais E tudo Então assim A gente trata de tudo É uma peça Cristã Né? Porque a gente fala Sobre conceitos e valores Né? Não assim Abertamente Mas quem é da igreja Quem é evangélico Vamos dizer assim Entende Claro É isso aí E a gente vai estar Fechando aí com um teatro Um bom teatro Não vou dizer Porque esse não está fechado ainda Um teatro conhecido aqui Na zona sul do Rio A gente vai entrar em cartaz mesmo Assim tipo Quinta, sexta Sábado e domingo Por favor Quando for Divulgue Eu acho que O meu incentivo é você Porque O que mantém Um filme em cartaz Uma peça de teatro em cartaz É as pessoas irem mesmo E assistirem Então invista Né? E sabe Assim Ela é suspeita Porque ela faz parte Da nossa Mesma coisa O teatro ele é muito forte É Então assim Nós tivemos em Belo Horizonte No Teatro Casa Nova Se converteu 749 pessoas Numa noite Na peça O Inimigo Uau Entendeu? Falando na peça O Inimigo Deixa eu te interromper um pouquinho Porque as pessoas Se localizaram A gente vai assistir um pedacinho dela E a gente continua comentando Sobre essas conversas Porque esse número é impressionante Assiste aí Onde passarão as eternidades? Eu não caio por Deus É no céu ou no inferno? Eu não caio por Deus Você é daquele tipo? No inferno Eu não caio por Deus Você é daquele tipo? Diabo O inferno Diabo não existe Uau Explique-se Explique-se É uma peça Que fala sobre o inimigo Um mundo espiritual Em que as pessoas Têm assim Ela é muito forte É uma peça muito antiga É bom Explicando De nada a conta Nossos amados Queridos Não tem nada a ver Com o jardim do inimigo Porque essa peça O inimigo É muito mais antiga É uma peça Que eu escrevi Há muitos anos E ela já levou assim Milhares de pessoas a Cristo Nesses anos todos Esses 30 e poucos anos Que a gente tem andado A gente Muitas igrejas No Brasil todo Fora do Brasil Então assim Muitas pessoas se convertem É uma peça muito forte Que fala sobre a vida Sobre um montão de coisas Religiões Fala sobre tudo E as pessoas se convertem Na peça Há um impacto Muito, muito grande Diabo no Maracanãzinho Estava falando Maracanãzinho Já tem uns anos 80 Se converteram 3 mil pessoas Numa noite Uau Então assim É uma peça assim Que marca muitas pessoas As pessoas ficam impactadas Acho que tem gente Que 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 Vai no palco As pessoas que lembram Chorando Chorando Muitas pessoas Muitos atores Já foram Já tivemos no Teatro João Caetano Acho que todos Já se imaginar no Rio Nós já tivemos Apresentando essa peça Deixa eu te perguntar Normalmente quando a pessoa Não é crente E acaba Falando A gente convida A ser uma pessoa Que não é crente Para a igreja Por exemplo Às vezes a pessoa Cria uma resistência Mas quando a gente Vai para um ambiente Neutro Digamos assim De um teatro Ela se abre um pouco mais Ela se envolve um pouco mais Mas vocês sentem isso Por favor É Assim Assim Lógico que sim Eu conheço uma Não vou falar assim A gente já trabalhou Eu já trabalhei na Rede Globo Um tempo E Eu convido Alguns de atores Conhecidos nossos Eu convido E eles têm medo De ir Na igreja Porque é igreja Aquela coisa Ah A pessoa fica Achando que vão Assediá-los E tal Mas acho que não Porque aqui no Rio O pessoal está muito acostumado Com ator A gente vai no shopping A gente encontra um monte de ator E nem liga mais É Só olhar o fulano Nem mais Né Fica aquela coisa toda Mas eu acho que no teatro É mais neutro Né A gente assim Muito mais A gente vai para Faz a peça E a coisa disso É público Ali é todo mundo Pessoas de todo tipo Disponível Exatamente A gente encontra pessoas Abertas mesmo E disponível Para poder Eu acho que é a mesma história Para ela Que por exemplo Ela é cantora Tu pode dizer isso também Cantar em igreja Uma coisa Chamar para ir para a igreja Agora fora Tu já deve ter cantado Em alguns lugares Que não são diamantes de igreja Sim, sim Com certeza Tem Lá na nossa igreja Quando a gente vai fazer Uma peça A igreja lota Né A gente anuncia Tal dia vai ter peça Não tem cadeira mais Para colocar na igreja E vocês falando aí Eu me lembrei também Tem um amigo meu Que ele estava afastado Do caminho do Senhor E numa peça Através de uma peça Ele voltou para Cristo Naquele dia E hoje ele está servindo Na igreja Como músico Então assim Você vê que realmente A peça Ela tem um impacto Muito grande Porque não trabalha Apenas com a audição Trabalha com a visão Então A palavra de Deus Ela tem que ser pregada mesmo Eu estava me editando Esses dias Na palavra de Deus Em 1 Coríntios Fala que Quer comais Quer bebais Quer fazer qualquer outra coisa Fazer tudo Para a glória de Deus Então eu creio Que aí entra o teatro Entra a música Entra a pintura Todo tipo de arte Eu creio Que o desejo de Deus É fazer parte De toda a arte Infelizmente Em muitos setores Deus foi tirado Mas eu creio Que o desejo de Deus É fazer parte De todas as áreas De todas as artes E que tudo glorifique O nome dele E o teatro é muito forte Desculpa te interromper Perdão E o testemunho Que ela deu Eu encontrei Ano passado Uma senhora Eu tinha ido visitar Uma igreja E ela Me reconheceu Porque lá no início Quando a gente Estava começando A companhia E nós fomos ministrar Na igreja Aí ela veio Dar o testemunho Dela pra gente Não, pra mim Na verdade Que eu tava lá E ela falou Nossa Você não sabe como Eu entrei na igreja Naquele dia Eu estava muito mal Eu estava disposta A acabar o meu casamento Sair da igreja E Eu entrei Sentei lá na cadeira E aí o pastor Anunciou Que ia ter uma peça de teatro Ela falou assim Caramba O que eu vim fazer aqui Ver uma peça de teatro Logo hoje Que eu não tô bem E aí ela falou Que a peça Foi pra ela Foi pra ela E hoje Ela está firme Na igreja Ela Congrega lá E ela reestruturou O casamento dela Foi renovado Porque ela Teve a oportunidade De ouvir E assistir a peça Então De fato Assim O teatro Ele traz algo Muito forte Muito forte A gente tem Desses 30 A gente Acho que a gente está Mais na estrada Mais velha Do que você A gente está muito tempo No teatro Muitos anos E eu tenho testemunhos E nós Posso ficar aqui Falando de milhões De testemunhos De presídio Se converteu Lá no presídio Lá de Curitiba Se converteu 1800 presidiários Fazendo a peça A peça do inimigo A gente vê testemunhos Pessoas que ligam Pessoas que Em um caminho De suicídio Eu lembro de um Agora Você falou De um cara Era uma menina Estava fazendo a peça Começando a peça Quer dizer Começando a peça Entra uma menina Dentro Eu me lembro Isso é uma japonesa Entrou dentro da igreja Em São Paulo Jardim Paulista Uma igreja tinha lá Uma igreja metodista Ela entrou Ficou na porta Você lembra dela Nunca mais Que é uma coisa forte Claro Marca né E ela veio Sentou lá E ficou E quando acabou Acabou a peça Vez aquela pela Aquela coisa de praxe Nossa Eu ia falar Eu ia morrer Eu ia levar a arma Ela mostrou a arma Passou aqui a arma Eu ia me suicidar Nossa E as pessoas A gente vê Muitos testemunhos Desse tipo São muitas coisas Muitas coisas sim A gente está falando Sobre isso Sobre arte A gente está fazendo Um filme Está acabando Esse filme É um filme mesmo A gente chamou O pessoal Longa metragem Um filme Com a Cape Tech De cinema mesmo Diretor de fotografia De cinema Toda a equipe Já fez vários filmes A gente fala Um filme Para onde vou É um filme Assim Ninguém sabe O que é um filme Cristão Porque é um cara Que encontra com a morte Ele Teoricamente Ele morre E vai ter um encontro Com a morte A morte Começa a conversar Com ele Ele como assim Mas Para onde eu vou A morte Você não sabe Para onde vai Porque ele morreu Você não sabe Para onde vai Todo mundo sabe Para onde vai Então assim É uma discussão Sobre a vida Então isso Nós como cristãos A gente tem que desenvolver Esse tipo de coisa Para que as pessoas Começam a pensar Pensar sobre a vida Falar sobre o amor Que a coisa maior de todas É o amor de Deus Sim, perfeito Como é que vocês Me diriam Que está o mercado Para teatro cristão Vocês acham Que ainda existe Um preconceito Ou que está começando O povo a se alertar A se abrir para ele Particularmente Eu acho que O preconceito Parte da gente Legal Do próprio cristão Legal Porque o seguinte Para você fazer teatro Você precisa estudar Você precisa buscar Né Essa questão de Ah, eu faço teatro cristão A gente já se coloca Num nicho Num nível Abaixo E pelo contrário A gente fez Um grande ciclo De amigos Que não Eles não são cristãos Né E nós temos projetos E onde eles nos apoiam Tem o Rio Arte Que a gente faz Que é para poder levar O conhecimento Do teatro Do cinema Da dança Para cristãos Especificamente Que normalmente O mercado É difícil É caro Você fazer uma aula De teatro Não é tão barato Assim Mas existem meios E se a gente Se colocar É Como se você fosse Fazer uma faculdade Você vai correr Atrás dos seus objetivos De vida E o teatro Também é assim Assim como a música Que você tem que se especializar Tem que estudar Então se nós Eu acho que esse preconceito Parte de nós Porque eles estão ali Para nos abraçar E eles nos apoiam Nos ajudam Vamos lá A gente troca muito Existe muito isso Tereza Só um minutinho Quando me convidaram Para cantar aqui no programa Eu disse Para o Rogério Eu disse Rogério interessante Que eu comecei a estudar teatro Há um mês atrás Olha aí Muita coincidência Me matriculei na escola E eu estava assim Procurando na Bíblia Alguma coisa sobre teatro Só que teatro É uma palavra muito É Recente Muito moderna E eu procurei Encontrei o apóstolo Paulo Dizendo Fiz-me judeus Judeu para com judeus Fiz-me fraco Para com os fracos Para ganhar os fracos Legal Então eu entendo Que ali ele interpretou Então eu vejo Um pouco de teatro aí Mas o objetivo dele No fundo No fundo Era ganhar pessoas Ganhar corações E esse deve ser o nosso O objetivo central dele Era a pregação do evangelho Então Dessa forma Eu encontro o teatro aí Dentro da Bíblia Sem ter a palavra teatro Eu consigo encontrar Pode escravar Uma coisa importante A senhora que ela falou aqui É que muitas pessoas É um preconceito Parte de nós mesmos Então assim Eles acham que fazer teatro Fica lá fora Fazer o curso com fulano Que é um diretor famoso Não sei mais o que Enquanto na verdade Dentro da igreja Dentro do meu evangelho Tem pessoas capacitadas Para ajudar o curso Sim A gente por exemplo Eu posso abraçar Minha sardinha Assim Para trabalhar É uma companhia mais antiga Que existe no Brasil É evangélica O que a gente aprendeu Desde a gente do grupo Que trabalha na Rede Globo Que é diretor Dirigiu vários atores famosos Eu, por exemplo Dirigiu vários atores famosos Dirigiu Não, mas chamamos não sei quem Porque ele fez uma participação Na novela Eu quero dizer uma coisa Eu sei que pessoal Muita gente que está Na Rede Globo ali Que está fazendo novela Ou na Record Ou qualquer outra novela Muitos deles ali Tem talento Mas não sabe nada de teatro Não sabe técnica de teatro Não sabe nada Estão lá pelo rostinho bonito Exatamente Eu estava até falando Para o nosso produtor ali Um rapaz que é produtor nosso Estava falando Que uma vez Tem um ator muito conhecido Que o cara passou no shopping E era vendedor De lojas do shopping Cara bonitinho Quer fazer novela não? Ah, quero Foi fazer novela Então assim Lógico, tem o talento Isso tudo conta Mas assim Há muitas pessoas Capacitadas dentro Do Pernical Por exemplo Eu fui lá A gente deu aquela palestra lá E a gente vê Muita gente não só ali Tem cara Tem um cara chamado Guido Conrado Porque ele é um cara assim Tem uma Ele tem doutorado Ele é um cara assim É cristão E tem o conhecimento dele Inclusive ele é um dos críticos Do Rio Sena Contemporânea Olha aí Entendeu? Tá ali E as pessoas não sabem Preferem um grupo Que é conhecido Porque eles são Na internet Ou por causa daquilo ou outro Adiel A gente vai voltar Falando mais sobre isso Mas no próximo bloco Segura aí Que a gente já volta Voltamos com o Espaço Feminino Hoje falando sobre teatro cristão E a gente terminou o bloco Falando sobre como a gente tem talento Desconhecido Dentro da nossa casa Dentro da nossa igreja E eu acho que igreja evangélica É muito disso A pessoa aprende desde cedo É coral É banda É peça Então as pessoas se formam Lá dentro mesmo Mas estão desconhecidas Vocês devem saber mais Disso daquilo, né? Pois é E é algo que eu até Estava falando com a Adiel Que por mais que o teatro Eu acho que o teatro É mais focado assim A gente De alguma forma A igreja Ela de fato prioriza mais A música O levita Digamos que os levitas É mais visto Agora o teatro Por mais que passe os anos Tem se tomado mais Uma forma mais firme Dentro das igrejas Ainda existe Essa questão Da onde a gente tem Da igreja Onde eu aprendi muito Com a companhia Porque o Felipe Ele ia Estudava Aprendia E trazia pra gente E assim A gente foi se encontrando E ensaiando de madrugada E ensaiando durante Cinco Dez horas Durante o dia E porque a gente Realmente não tinha Recursos mesmo E a gente Pagava pra ele E ia E a gente se juntava Ele ia E trazia Hoje eu sou Atriz Mas que fui crescendo Com a companhia E queria levar isso Pra minha igreja Só que a igreja Ainda não Não todas Não estou generalizando Não enxerga Não consegue ver Que ali dentro da igreja Tem uma pessoa Que pode Estar trabalhando Que pode estar ajudando E Trazer de fora Porque chama mais atenção O convidado Exatamente Mas ainda acho que É algo relacionado Ao teatro Porque Eu não sei O que existe Mas o teatro Tem algo Ainda Muito forte E Essa descoberta Essa descoberta E não se iguala A um Cantor A um levita Ainda existe Essa diferença Um pouco Grande Dentro das igrejas Por isso De repente Não enxergar Aquele cara Que está lá Disponível E Querer Alguém Que tenha Mais Nome Ou Alguma coisa Assim A gente tem A igreja Não consegue Enxergar Muito isso Ainda Esse Instrumento Que Deus Nos deu Para evangelizar Perfeito Então Acaba-se Eu conheço Uma igreja Lá em Pernambuco Que a igreja Sustenta Alguns Alguns Atores São missionários Atores Eles ganham Salário Para poder Fazer teatro Na igreja Então Você acha Fica de boa Por causa Dois cotovelo Muita Como é que pode Uma igreja Que tem uma visão Eles acham E O governo Do Lá em Pernambuco Reconhece Eles Chamam Eles sempre Quando tem festividades A igreja Então É uma coisa Muito bacana Então Assim É preciso Que a gente Possa enxergar Isso como uma coisa Mais importante Como meio mesmo De evangelismo A gente consegue Atingir várias pessoas A gente consegue Tener a rua A gente consegue As crianças Teatro infantil Eu acho que Podia começar Eu sempre tenho falado Isso nos cursos Que eu dou À igreja A gente dá Começar a fazer Curso de teatro infantil Porque Tem que formar a plateia Fantástico Formar a plateia Formar Começar a ver Isso como uma coisa Importante Uma coisa que Pode alcançar Pessoas Eu já dei curso Para Para pessoas Que são Atores Não atores Já dei curso Para polícias Já dei curso Para vendedor Já dei curso Para gerente Já dei Um monte de gente Porque o teatro Não é só Para Para todo mundo Para desenvolver Várias coisas Na pessoa A desinibição Enfim É o teatro É libertador Eu acho que É muito legal As pessoas Pudessem enxergar Isso como Uma coisa O que vocês diriam Então que são As maiores dificuldades Do teatro cristão Hoje Acho que assim Visibilidade Sendo o que for Esse nome cristão Botando o nome do cristão É o apoio da igreja Porque a igreja Precisa enxergar isso Reconhecimento A igreja é uma coisa Importante para nós Perfeito Isso aí são ovelhas Também Exato Então a igreja Ela precisa enxergar isso Tendo o apoio do pastor O pastor falando Para a gente Vai meu querido Te dou a bênção É tudo Tudo diferente Verdade Se quiser vai O problema é seu Aí pronto Ferrou Aí tu não ame O pastor me ame Exatamente isso Assim Eu acho que a maior dificuldade Também é por conta De tempo Ensaio Porque o teatro Requer muito ensaio E espaço E assim Música Eu posso ouvir em casa Posso ouvir no carro No ônibus Então posso ir ensaiando sozinha O teatro não Acho que a maior dificuldade Vem disso também Um depender do outro Às vezes o horário de ensaio Não dá para um Não dá para outro A gente acontece muito isso Trabalho com adolescentes Lá na igreja E às vezes para marcar ensaio também Trabalhamos com teatro Agora no final do ano E um horário dá para um Outro não dá para outro Então acho que a dificuldade Vem daí também Acho que a música Se torna um pouco mais fácil De repente Por isso a igreja Aceita melhor O canto Mas a ideia da igreja Receber melhor O teatro Eu concordo Acho que O teatro tem a sua Sua força Seu potencial Que vale muito a pena Porque as pessoas Também precisam Querer Eu lembro que a gente Começou a ensaiar De madrugada E nós somos uma companhia Interdenominacional Fantástico É isso aí Gente eu acho bacana Tu falar isso Porque eu quero deixar Com uma coisa clara Que o céu não é de uma igreja Não é de uma denominação Nada O céu é dos servos do Senhor Eu creio que existem Muitas pessoas Que a gente olha E pensa que é um super crente Que não vai para o céu E outras que a gente Não dá muita coisa E que vai para o céu E não é a gente Que vai definir isso O céu é de quem serve a Deus De quem aceitou Jesus Como seu único Suficiente salvador Não porque é de uma igreja Não porque é de outra Claro né E a gente começou Assim Era um grupo do Rio Cumprido E um grupo da Rocinha E eu lembro que a gente começou Tinha eventos né Nas nossas igrejas Era em janeiro Toda semana Tinha que ornamentar a igreja E a gente Começou a ensaiar No início a gente orou Porque a gente se encontrou Não conhecia E a gente se encontrou E foi muito de Deus Para a gente poder A gente começou a orar um mês No outro mês A gente estava se encontrando Aí o meu líder O líder da outra igreja Pediu muita orientação a Deus E ali acabamos Sentindo né Que era E a gente Caraca Vamos ensaiar Até que horas A gente está muito apertado Com o horário Com a igreja Com o trabalho E aí Vamos ensaiar de madrugada E quando a gente dá um jeito E quando a gente quer A gente faz né Exatamente isso Antes de tu continuar explicando um pouco Eu queria assistir um pedacinho Do vídeo da tua peça Da companhia né Isso É o Vendedor de Ilusões Roda aí Como vencer essa guerra Boa noite Eu me chamo Kimera E sou o dono deste estabelecimento Ilusão Fracas A cobiça Envenenou a alma dos homens Dizem por aí Que eu sou o vendedor de ilusões Mas Ele conhece nossos corações Antes mesmo de dar um bem Entre nossas mães Eu estou aqui presa Acorrentada Sigo me amada por um criador Que me projetou Para ser feliz Uau Por favor agora de novo Explique-se Então Essa gravação né A gente gravou de madrugada Madrugada De madrugada Continuando o assunto anterior E a gente conseguiu Um espaço Onde foi a escola Onde o Felipe trabalhava E era o único horário Que a gente podia Fazer essa gravação E Essa é uma peça Onde tem alguns papéis O principal é o vendedor de ilusões Onde nós estamos dentro de uma loja E cada um tem A sua Digamos que seja Socorrente Está preso a algo O Vicente Que é viciado E ele está vendado Pelo mundo Valéria Que é a minha personagem Onde ela é depressiva Está acorrentada E a Alice Ela está amordaçada E vive em volta Do pecado Que ele tem Jejuba Que significa O pecado E ele está vendendo Tem vários outros adereços Que ele está vendendo Para as pessoas E é uma peça E é uma peça Que fala Para a igreja Para quem é cristão E para quem não é cristão Porque A depressão Infelizmente É uma doença do século Quem tem Cristo Quem tem Cristo Quem não tem Cristo Independente Está sujeito Está sujeito As drogas O vício Também é algo Que a gente vê muito Lá fora No mundo Está muito corrompido Por isso Pelos prazeres Da vida E a Alice É aquela É uma filha De um pastor Ela interpreta A filha do pastor E ela está em cima do muro Mas vive um pecado E eles dois Alice E Vicente Eles não conseguem Sair Porque Vicente morre E Alice morre também Só que Alice morre espiritualmente E a única que consegue Sair dali é Valéria Que é a minha personagem Que ela é envolta Pela depressão No entanto Ela já ouviu falar Da palavra de Deus E Pela Alice Olha só Pela Alice E Ela É uma força Que vem dali Ela pautada Na No que ela já ouviu E ela consegue Ser livre Liberta Né É A gente não fala A gente não tem uma Figura que vem Cristo Ou que liberte Mas Por ela ter ouvido Por ela ter fé E acreditar Que ela vai conseguir Né Ela se liberta Bacana Né E É uma peça que Demorou muito Para chegar Até onde a gente está Agora Porque o teatro Ele também é assim Ele não está pronto Acabei Está pronto aqui Né E ele pode se renovar E ele pode crescer A cada dia Legal Legal Gente a gente vai Para o break Mas já já a gente volta E ainda tem muita coisa Para falar Gente o programa está voando É assim que é o programa bom Mas segura aí Bebe uma água E volta Que a gente tem mais Espaço feminino Voltamos com o nosso Último bloco De espaço feminino No programa bom É assim mesmo Voa Eu queria terminar Perguntando para vocês Se alguém que assistiu Aí em casa Se interessou Gostaria de saber Um pouco mais Gostaria de participar De uma companhia de teatro O que deve fazer É Nós Como uma CIA Né Nós estamos sempre abertos Para receber pessoas Que estão afim De fazer teatro Né Não simplesmente É Ah Vou fazer teatro cristão Mas Teatro De trabalhar Né De se envolver Porque o teatro Não envolve só Atores Mas tem toda uma É Produção Ali por trás Né E A internet É um meio bem Bacana Porque a gente tem Tem sites A gente tem e-mails A gente tem O face Está tudo aparecendo Aí na tela Gente Se você não pegou Também vai estar Lá no nosso site Procura Porque é fácil De achar Pelo jeito Muito Muito fácil Não tem Como Errar Procura Que vai achar Perfeito E São poucas Companhias Que existem ainda Acredito Né Que envolva O reino cristão Perfeito Mas Se pesquisar Se procurar Tem sim Porque nós temos Muitos projetos Né Então Nossa companhia Companhia Teatral GV Mais fácil Se você procurar Por e-mail Adiel Mil Algarismo Adiel Adiel 11000 Arroba Gmail Ponto com Ou no facebook Adiel Hazaits Você me encontra Lá Está tudo aí Gente Estou barbudinho Assim Então você pode ir lá Perguntando lá Porque a gente tem Nosso site Mas a gente está mudando Ali umas coisas Então Nosso site Deve ter Saiu do ar Deve ter saído Porque o menino Falou que ia tirar Então é Companhia Teatral GV Ponto com Ponto BR Mas mais fácil Se mandar o e-mail Para mim E a gente dá curso De teatro Eu dou curso De teatro Pelo Brasil inteiro Eu vivo disso Dando curso Dirigindo Fazendo esse filme Agora Enfim É isso Gente Muito obrigado Por participar Do nosso programa Foi um prazer Receber vocês aqui Espero que a gente Dê um pouco mais De valor Porque Os frutos São São muito Muito interessantes Para o reino E esse é o nosso Foco Vamos terminar Com música Música Reina em mim Da Edilene Também muito Obrigada Pela sua participação E o espaço É todo seu CD João 316 Quero me preparar Quero me preparar Para me encontrar Com meu rei Meu salvador E meu senhor Quero me esvaziar Quero me esvaziar De mim Encher do teu Espírito E hoje me derramar Aos teus pés Ser bem mais do que Já sou O meu querer E fazer E fazer tua vontade Ao meu prazer Todas as manhãs Preciso E quero ouvir tua voz Santo Espírito Vem de alma Sobre a luz Espírito Santo Enche a minha vida Quero estar pronto Para a sua vida Espírito Santo Porta o meu ser Vem reinar em mim Quero tua presença Aqui Jesus Quero tua presença Aqui Dentro de mim Quero me preparar Para me encontrar Com meu rei Meu salvador E meu senhor Quero me esvaziar De mim Me encher Do teu Espírito E hoje me derramar Aos teus pés Ser bem mais do que Já sou É meu querer E fazer tua vontade Aos teus pés